Cerca de 1500 pessoas manifestaram-se em Bruxelas contra um novo curso obrigatório de educação sexual nos estabelecimentos de ensino belgas. O contestado programa Evras está destinado aos estudantes com idades a partir dos 11 anos. Embora o programa esteja disponível há vários anos, não era obrigatório até à data. Desde que o Ministério da Educação anunciou que o programa passaria a ser obrigatório, a decisão tem enfrentado uma forte oposição por parte de grupos religiosos católicos e muçulmanos. Obrigado.